Olá, daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa em São Paulo da abertura do Salão Internacional do Automóvel. Vamos voltar a conversar com a repórter Carolina Monteiro, que está no pavilhão de exposições do A&B, onde a exposição permanece até o dia 4 de novembro. Carolina. Malu, carros que são o sonho de muita gente. Ferraris, macerates, até uma versão do Batmóvel, está aqui na 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. São 500 carros de 49 marcas diferentes, 7% a mais do que na última edição. A expectativa dos organizadores do evento é de que 750 mil pessoas passem aqui pelo pavilhão de exposições do A&B em São Paulo. E quem vier vai conferir de perto carros que ainda nem chegaram ao mercado e vão poder até fazer test-drive, dar uma voltinha pela cidade de São Paulo. Aqui também tem uma loja onde o visitante pode comprar acessórios personalizados. A abertura do evento está marcada para uma hora da tarde. A presidenta Dilma Rousseff já está aqui fazendo a visita nos estandes, conhecendo o que há de mais moderno e também os lançamentos tecnológicos no setor automotivo. Voltamos ao estúdio. Obrigada Carolina e logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.